Oi! Eu sou a Mil! E esse é o meu pet mágico, o Morpho! E ele pode formar em tudo que eu quiser! Vamos brincar na água! Morpho! Morph em um tubarão! Tubarão! Ah! Não precisa ter medo! Esse é o Morpho! Morpho! E o Morpho não faz mal a ninguém! Isso é verdade! Ah, não! Mila! Morpho! Os piratas estão quebrando todos os castelos de areia de novo! Vamos lá, Morpho! Vamos dar um susto nesses piratas! Quero saber se eles não vão parar com isso! Morpho é tubarão assustador! É! Vamos lá! Deixa pra lá! É só o tubarão! Nós somos piratas do mar! Não temos medo de tubarões! Esse tubarão não pode nos assustar! Eu quero ver isso! Morpho! Morph em um tubarão com pernas! Aquele tubarão tem pernas! Ah, não! Corra, pirata número dois! Nós somos os piratas do céu! E não temos medo de nada em terra! É quem põe o canhão! É pra já, capitão! Vamos atrás deles, Morpho! Morpho! Mas o que é isso? Ah! Isso é divertido! Parem com isso, piratas! Não pode nos pegar daí de baixo! Estranho tubarão vermelho com pernas! Morpho é estranho? O Morpho não é estranho! E ele pode ir até aí, porque ele pode voar! O quê? Morpho! Morpho em um tubarão com asas! Sim! Está voando agora! Estou com medo! Oh, não! Vamos mais alto, pirata número dois! Quer dizer, é pra já! Nunca vai nos pegar! Água? Mas o que é que... E é por isso que a cidade... Bexigas de raguã... Ei! Uhul! O quê? Crianças malvadas! Não podemos despistá-lo! Ah! Vamos nos esconder naquela caverna, pirata número dois! Boa ideia! Mas... Essa caverna não é um pouco... Pequena! O navio é muito grande pra caverna! Não entra! E agora eles ficaram trancados dentro da caverna! Mas eu tenho uma ideia! Ah... Acho que estamos presos, capitão! É... Mas pelo menos esse tubarão vermelho não pode nos achar aqui! Tem certeza? O tubarão vermelho! E ele tem um nariz escavador! Nós pegamos vocês, piratas do céu! Agora vocês devem vir com a gente! Onde você vai nos levar? Para a delegacia de polícia? Não! Para a praia! Agora vocês podem construir todos os castelos de areia que destruíram! Oh, não! Construir? Mas eu só sei destruir castelos de areia!